Oi minha gente tudo bem com vocês olha o que que eu trago para vocês hoje esse suplá que ficou muito bonitinho esse aqui é no número no barbante número 4 então ele ficou pesando gente 90 gramas e ficou medindo uns 35 cm tá no 4 se você quiser ele maior é só você aumentar aqui ó a quantidade de carreiras que aí ele fica maior tá se você quiser ele maior agora ele pequeno assim você faz com essa quantidade de carreira aqui tá que eu vou mostrar para vocês e aí ele fica nesse tamanho mas ele ficou muito bonitinho vou botar o prato aqui para mostrar para vocês como como é que ele ficou aqui pessoal ele com o prato ele ficou assim tá vendo e ele ficou desse jeito aqui com o prato a luz tá escurecendo aqui ó a luz não tá focando direito como eu gostaria a gente tem sempre problema com essas câmeras porque não foca como a gente gostaria aqui então ele ficou assim tá vendo vendo ó e isso no barbante número 4 ele ficou com tamanho bem bacana eu gostei bastante do resultado agora eu vou mostrar ele para vocês no barbante número 6 aqui pessoal aqui ele é no barbante número 6 olha no número 6 ele ficou com 41 cm acho que é um tamanho ótimo geralmente as pessoas trabalham muito com muito com barbante número 6 né então eu acho que ele ficou um tamanho bem legal ó 41 cm pesando 170 gramas olha que graça que ficou gente no barbante 6 tá vou mostrar ele com o prato como que ficou para vocês aqui gente com o prato que lindo que ele fica aqui ó deixa eu tentar aqui mostrar da melhor maneira muito possível para vocês mas tá sombriando aqui olha que graça gente ele fica muito bonitinho ele é super rápido você faz ele rapidinho tá eu acho que ele fica econômico também fica um trabalho econômico e você e você faz ele rápido é um trabalho que você faz rapidinho sabe aqui ó bom então vocês vão ter uma base aí de vocês comprarem o rolo e ver quantos dá para você fazer eu acho que vale muito a pena sabe o valor que vocês vão vender aí depende muito da cidade de vocês tá geral eu não gosto muito de falar de valores porque os valores dependem da cidade de cada um depende do valor que a pessoa tá pagando no seu barbante então eu não gosto de falar de valores por isso porque aqui na minha cidade é um preço na cidade de vocês é outro então vocês procuram tá vendo o quanto vocês estão pagando no barbante para vocês poder tá dando preço as coisas de vocês tá por isso que eu não falo muito assim de valores sabe porque eu acho que cada um tem o seu preço gente cada um tem seu valor todo cada um tem seu cobra um valor que acha melhor para si por isso que eu não gosto de falar de valores mas eu acho que vale muito a pena vocês fazerem porque é econômico e fica muito lindo então uma ótima opção aí é para você estar mostrando aí para os clientes de vocês tá bom ó então desde já eu digo para vocês se vocês gostaram desse trabalho que você se inscreva aí no canal deixe seu joinha se inscreva e aperte o sininho na opção de todas para que você não venha perder nada correndo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui vocês já estão recebendo a notificação e o e aí você se vocês souberem de ver alguém que gosta desse tipo de conteúdo vocês compartilha aí para tá ajudando a gente aí tá é com o canal para que o canal esteja cada dia crescendo mais eu venha tá trazendo cada dia mais conteúdo para vocês tá bom então bora lá é bom pessoal a gente vai tá utilizando esse barbante vermelho número 6 tá e a gente vai usar uma agulha de número 3 e meio e uma tesoura para os nossos arremate tá então a gente vai começar aqui com a nossa laçada mágica tá se você não souber fazer a laçada mágica você faz aí as correntinhas como você tá acostumado a fazer então eu venho aqui vou fazer aquela laçada que eu gosto sempre de fazer então vem aqui pego aqui por baixo e puxo já subo aqui uma correntinha e faço mais duas para ficar com três três correntes tá e aí eu venho aqui e faço aqui dentro 17 pontos altos tá nós vamos completar aqui com 17 ponto alto vou fazer 17 ponto alto aqui e já volto com com vocês fiz aqui 17 pontos altos venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo aqui eu já subo uma duas três três correntinhas a fazer três correntinhas 45 correntinhas a gente vai fazer aí eu vou da laçada na agulha eu venho no próximo ponto vou fazer aqui um ponto alto as duas correntinhas de separação eu venho no próximo e trabalho outro ponto alto então a gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos que a gente tinha a gente vai ficar com 17 com 17. Então cada dois dois correntes de espaço no próximo ponto alto duas duas correntes de espaço no próximo ponto alto e assim você vai fazer até chegar ali no final tá faça o seu aí que eu vou fazer o meu e já volto com vocês bom fiz aqui meus 17 pontos altos eu vou contar aqui que a gente tem três cinco correntes da gente vai deixar duas de separação vem na aqui pessoal fiz todos todos meus pontos altos fiz duas correntinhas aqui eu venho aqui ó prendo com ponto baixíssimo aqui eu já subo uma duas três correntes eu venho no mesmo lugar aqui e acrescento um ponto alto ó e agora nesses espaços a gente vai botar dois. Alto ó aqui nesses intervalo aqui dois. Alto um ponto alto alto em cima do ponto alto aqui dois. Alto aqui no espaço dois e um ponto alto aqui em cima então você vai fazer essa repetição aí por toda a volta tá vou fazer o meu já volto com vocês ó fiz aqui os dois últimos. No espaço eu venho aqui na terceira correntinha prendo com ponto baixíssimo aqui eu subo três correntes dois e venho aqui no próximo ponto faço um ponto alto e no próximo outro ponto alto duas correntes de separação venho pular um ponto aqui ó vou pular um de base eu venho no próximo faço um ponto alto e no próximo ponto alto e no próximo outro ponto alto duas correntes de separação aí eu pulo um ponto alto eu venho no próximo faço um ponto alto outro ponto alto aqui no próximo e mais um no próximo então a gente vai fazer três pontos altos separando de duas correntinhas tá bom eu vou fazer o meu aqui e você faz o de vocês aí duas correntes pula um ponto e vem faço três pontos juntos três pontos seguidos um ponto alto para cada ponto de base até completar os nossos três pontos duas correntes de separação por um ponto vem aqui faço três pontos seguido um ponto em cima de cada ponto de base ó as duas correntes de separação e assim você vai fazer por toda a sua volta eu vou fazer o meu já volto com vocês olha aqui aqui pessoal fiz aqui né vou fazer aqui minhas duas correntes já fiz uma vou fazer outra correntinha vou prender aqui ó no terceiro ponto ó e agora eu vou caminhar tá eu não quero começar aqui não eu vou preferir caminhar para ficar mais bonito o trabalho então vou caminhar com ponto baixíssimo até esse último ponto aqui ó pronto cheguei aqui vou trabalhar um ponto baixo e duas correntes eu venho dentro desse espaço eu vou fazer aqui dois pontos altos dentro do espaço vou botar um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto aqui ó nesse bloquinho de três pontos vou fazer duas correntes eu venho aqui ó nesse último ponto eu faço um ponto alto os dois pontos no espaço dois e o meu último ponto eu faço aqui aqui ó e duas correntes de separação e duas correntes de separação então essa será a nossa repetição de agora ó vai ficar com quatro pontos aí eu venho aqui eu faço um ponto alto aqui dois pontos alto aqui dentro do espaço ó ó e o último ponto aqui em cima desse ponto aqui faço duas correntes de intervalo de separação então venho no primeiro nesse ponto aqui ó faço um ponto alto os dois pontos altos no espaço o e um ponto alto aqui em cima desse aqui ó tá então essa vai ser a nossa repetição de agora vai ficar desse jeito aqui então faz a de vocês aí que eu vou fazer o meu eu já volto com vocês bom pessoal olha como é que está ficando tá se ele vai ficar assim um pouquinho como se ele tivesse encolhendo emborcando mas ele fica certinho tá vendo que olha aqui deixa eu mostrar aqui para vocês ó esse aqui tá vendo como é que ele tá tá certinho então ele vai se acertar ele vai ficar certinho também tá não se não se preocupe e aí eu cheguei aqui eu vou botar um o meu último ponto aqui ó bom então essa que essa vai ser nossa repetição ó aí eu vou fazer as duas correntes eu venho bem aqui na segunda corrente porque eu fiz só com duas eu vim prendo com ponto baixíssimo né e vou caminhando aqui ó vou caminhar aqui por cima dos pontos até eu chegar no último até eu chegar aqui no último trabalhei aqui um ponto fez aqui duas correntinhas e tô fazendo só com duas se você quiser você achar melhor você bote três ou então você vem aqui faz um ponto baixo você pode vir fazer um ponto baixo ó e daí você já subir duas correntes duas correntinhas tá E aí você vem aqui e faz dois pontos altos aqui no intervalo e agora a gente vai ficar com cinco pontos e aqui nesse primeiro vai fazer um ponto alto tá duas correntes aí você vem aqui ó faz um ponto aqui no primeiro no último aqui no caso né nesse último aqui aqui no espaço você vai fazer três pontos altos dois dois e três e o último aqui em cima tá duas correntes de separação então essa agora vai ser a nossa repetição não se preocupe que ele vai ficar certinho aqui tá depois ele fica certinho pode ficar tranquilo com enquanto é isso e aí a gente vai fazer essa repetição até você ficar com seis pontos um dois três três quatro cinco seis até você ficar com seis pontos aqui ó até você ficar aqui com um dois três quatro cinco seis quando você ficar com seis pontos já tá na hora da gente vai estar trabalhando o leque então só uma duas três quatro carreirinhas de bloquinho tá a gente está fazendo a terceira a gente vai fazer fazer mais uma e aí a gente vai fazer essa e mais uma para a gente voltar fazendo o nosso leque tá é só essa repetição você vai chegar aqui vai fechar com ponto baixíssimo tá bom e vai caminhando caminhando e caminhando até chegar aqui no último aqui você já faz um ponto baixo e faz duas correntinhas aqui você já vai fazer os pontos que é para você completar seis pontos na outra carreira tá aqui a gente tem cinco cinco na próxima vai ficar com seis e aí a nossa última carreira de bloquinho eu vou fazer o meu e aí eu volto com vocês para que o vídeo não fique muito longo porque é rápido é fácil de você fazer não é difícil se você tiver alguma dúvida achar que tá rápido em cima do vídeo quando você aperta aparece os três pontinhos lá tem como você aumentar e também diminuir a velocidade do vídeo tá pessoal para vocês aí que que não sabe tem como tanto a gente aumentar a velocidade do vídeo como tem como a gente diminuir também a velocidade do vídeo tá bom é só apertar em cima do vídeo clique em cima do vídeo vai aparecer os três pontinhos lá tem como você tanto aumentar a velocidade como você diminuir a velocidade se você tiver achando que tá muito rápido se você tiver achando que tá lento demais porque tem gente que acha que tá muito lento outros acha que tá muito rápido mas cada um tem o seu jeito de fazer né quando a gente grava um vídeo a gente grava para todos né para todos a gente grava pensando em todos a gente não grava pensando em um só a gente grava pensando em todos então assim às vezes é rápido para um mas é é às vezes é rápido às vezes a pessoa você tá muito rápida e aí o outro já acha que tá muito lento então tem como você aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo tá bom eu vou fazer o meio aqui eu já volto com vocês para a gente continuar a nossa próxima carreira até já e aqui pessoal fiz aqui ó fica aí com seis pontos ó com seis pontos então aqui a gente já pode começar a começar a fazer a nossa nosso leque então aqui eu fiz só uma um pouco vou mostrar aqui para vocês aqui a gente já pode começar aqui não precisa da gente caminhar faço uma correntinha e venho aqui ó na segunda corrente puxo tudo de uma vez ó ó peraí pessoal ó vem aqui ó aqui ó aí eu já puxei tudo de uma vez a gente a gente faz aqui uma duas três correntinhas que aqui a gente já fica aqui mesmo nesse espaço para gente fazer o nosso leque e aí eu vou trabalhar aqui três pontos altos duas correntes três ponto alto no mesmo 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 lugar ó aqui no mesmo lugar mesmo intervalo eu vou fazer uma duas três quatro correntes só venho para o próximo intervalo vou fazer aqui a repetição do do leque um o leque um leque são três pontos altos ó dois três duas correntes três ponto alto no mesmo lugar um um dois um e três faço quatro correntes de separação quatro correntes ó venho no próximo intervalo e faço repetição novamente do leque ó três pontos altos e duas correntes três pontos altos novamente então dessa dessa forma você vai trabalhar por toda a sua volta fazendo assim ó esses lequezinho eu vou fazer o meu eu já volto com vocês tá é só isso três pontos altos duas correntes três pontos altos quatro correntes de separação vem para o próximo intervalo repete o leque assim você vai fazer até chegar aqui tá eu vou fazer o meu eu já volto com vocês ó cheguei aqui fiz as minhas quatro correntes tá vendo como é que ele fica certinho só você acertar que ele fica certinho como eu falei para você para vocês olha aqui então eu fiz aqui quatro correntes eu venho aqui ó a terceira correntinha e aí eu fiz um ponto baixíssimo aqui né eu venho aqui para o segundo ponto ó faça aqui um ponto baixo vamos fazer um ponto baixo aqui ó no segundo ponto vou fazer um ponto baixo ó e duas correntes tá duas correntinhas e aqui eu já venho no próximo ponto faço um ponto alto aqui dentro eu vou colocar dois pontos altos tá dentro do intervalo aqui do leque dois pontos altos duas correntes de separação venho no mesmo lugar e vou fazer mais dois pontos altos e um ponto alto aqui aqui ó e um ponto alto aqui então o primeiro e o último a gente não trabalha a gente fica sem fazer e eu vou fazer novamente quatro corrente uma duas três quatro eu venho aqui eu vou pular esse aqui eu venho no segundo vou fazer um ponto alto próximo ponto alto dentro do intervalo que é dentro do leque e dois pontos altos tá e duas correntes separação venho no mesmo lugar mesmo intervalo boto mais dois pontos altos no mesmo lugar e aí eu venho aqui no próximo ponto faço um ponto alto no próximo ponto alto repito as quatro correntes tá quatro correntes e assim a gente vai fazer por toda a nossa volta pulo primeiro venho no segundo eu deixo de trabalhar o primeiro e o último ponto tá dentro do intervalo a gente bota dois pontos altos e duas correntes dois pontos altos novamente e assim você vai fazer essa repetição até chegar ali aonde começamos tá vou fazer o meu eu já volto com vocês aqui pessoal fechei fiz aqui a carreira todinha como eu expliquei para vocês fiz aqui vou fazer aqui a minha quarta corrente gente eu fiz três mais uma quatro então venho aqui na segunda correntinha vou fechar com ponto baixíssimo certo ó ó então ficou assim ó tá assim o nosso trabalho ó e ela tá tomando forma já tá tomando forma já então agora a gente vai caminhar novamente até ó vamos aqui ó fechei aqui então eu vou vir aqui no segundo e fazer um ponto baixíssimo baixíssimo segundo ponto eu venho para o terceiro e faço um ponto baixo no terceiro e já faço duas correntes que aqui já é meu primeiro ponto alto então aqui eu vou trabalhar dois pontos aqui ó deixa eu confirmar aqui então aqui a gente vai fazer as duas correntes né para a gente fazer o nosso ponto alto aqui ó então a gente fez um fez o ponto baixíssimo duas correntinhas duas correntes é equivalente a um ponto alto vem no próximo faz um ponto alto bom então aqui a gente vai ficar com dois pontos altos aqui em cima e três aqui dentro um e dois e três deixa eu confirmar aqui pessoal é isso para a gente ficar com cinco pontos só que a gente tem cinco pontos vou fazer duas correntes vou fazer aqui novamente mais três pontos e aí eu venho no primeiro ponto alto faço um ponto alto e no segundo um ponto alto a gente vai deixar de trabalhar dois no começo e dois no final agora eu vou fazer uma duas correntes e aí eu venho aqui ó pego esse esse com esse e essas duas essas correntes que a gente fez abraça ela e puxa faz duas correntes porque agora a gente vai prender elas aqui entenderam elas vão ficar presa assim e aí eu vou aqui vou trabalhar pulei um dois no terceiro eu venho faço um ponto alto ponto alto no próximo ponto alto e três pontos altos aqui dentro um e dois e três duas correntes de separação uma duas vem o mesmo lugar aqui faço mais três pontos altos um e dois dois e três vem no próximo ponto alto no próximo ponto alto certo então é assim que vai ficar o nosso trabalho agora duas correntes aí eu venho aqui e abraço as duas duas eu pego agulha aqui pego o barbante aqui faço meu ponto e aí duas correntes tá e eu venho pulo primeiro segundo no terceiro faço a mesma repetição bom então essa é a nossa repetição de agora o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui ó então é isso faz mais o de vocês aí que eu vou fazer o meu aqui eu já volto com vocês para a gente fazer nossa próxima nossa próxima carreira a gente vai deixar de trabalhar e os dois primeiros e os últimos e os dois últimos aqui tá então é essa a nossa repetição de agora que a gente vai tá fazendo tá tá ficando assim nosso trabalho tá ficando muito bonitinho eu gostei demais desse suplá que você pode usar como suplá ou como toalhinha do jeito que você preferir aí ela vai ficar super legal aí e para você do jeito que você achar melhor que você deve usar você use aí porque ela ficou muito bonitinho eu gostei bastante do resultado e ela é rápida para você fazer sabe isso que eu gostei também nela porque rapidinho você faz duas correntes desculpa gente tava quase não aparecendo ali duas correntes eu venho aqui ó pego aqui pego fio ó laçada puxei duas correntes e assim eu vou continuando fazendo aqui meu trabalho até eu chegar aonde eu comecei até eu chegar aqui aonde eu comecei tá bom é isso vou ficando vou fazer o meu pessoal aqui eu já volto com vocês para a gente dar continuação ao nosso trabalho aqui pessoal cheguei ao final de mais uma carreira olha aqui então a gente fez as duas correntinhas né a gente vem aqui para finalizar a carreira a gente vai vir aqui nesse ponto aqui que foi onde nós começamos eu faço um ponto baixíssimo ó tá E aí a gente essa carreira aqui já foi finalizada e a gente vai fazer o ponto baixíssimo e vai caminhar pessoal ó caminhei aqui no segundo vim para o terceiro aqui a gente já sobe aqui ó peraí a gente vai subir com ponto vamos fazer logo nosso ponto baixo aqui e vamos fazer mais duas correntinhas para ser o nosso ponto alto aqui a gente vai fazer um ponto alto um ponto alto um ponto alto aqui então agora nós ficamos com três pontos altos tá e aqui a gente vem faz mais três ponto alto que aqui nós vamos ficar com seis pontos altos tá ó e no intervalo a gente vai estar trabalhando aqui três ponto alto as duas correntes de separação duas correntes de separação vem no mesmo espaço trabalhar mais três pontos altos e três ponto alto aqui dentro do leque e mais três um ponto para cada ponto de base aqui ó um ponto alto aqui um ponto alto próximo o outro ponto alto aqui no próximo então a gente vai deixar de trabalhar dois pontos altos e a gente vai deixar de trabalhar dois de um lado e dois do outro tá e vai fazer duas três quatro correntes vai pular o primeiro segundo vem no terceiro e repete tudo novamente e vai aqui no aqui nós vamos ficar com três pontos ó peraí é um ponto alto para cada ponto aqui ó e dentro nós vamos tá colocando três pontos altos para ficar com seis quatro quatro ó cinco e seis ó certo então aqui temos seis pontos altos a trabalhar duas correntes vem aqui no mesmo espaço trabalhar mais três pontos altos dois 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 e três e três pontos em cima de cada ponto de base e escapou aqui e três pontos aqui ó um aqui no primeiro um segundo e um no terceiro vai fazer novamente quatro correntes uma duas três quatro pula dois pontos vem no terceiro e repete o seguinte tudo novamente então essa vai ser a nossa repetição ele vai ficar assim tá vendo então eu vou fazer o meu e já volto com vocês é muito simples rápido de você está fazendo e ó cheguei aqui no final vem na segunda naquelas correntinha que eu fiz de duas correntes prendo com ponto baixíssimo vou caminhar aqui ó no primeiro ponto caminhar aqui para o terceiro ponto aqui eu faço um ponto baixo e e duas correntes e aqui eu já vou continuar fazendo meus pontos altos três aquele que a gente começou com as duas correntinhas já conta como um ponto alto então já temos aqui quatro pontos altos ó agora a gente vai fazer aqui ó duas correntes vem aqui dentro trabalho um ponto alto faz duas correntes vem aqui dentro trabalha outro ponto alto as duas correntes vem no próximo ponto e vai fazer os quatro pontos altos ó gente vai ficar agora assim trabalhou os quatro pontos altos aqui aqui dentro a gente vai fazer duas correntinha um ponto alto duas correntinha um ponto alto no mesmo espaço duas correntinha e vem começar a fazer aqui os quatro pontos altos quatro pontos dois três quatro faz quatro correntinha uma duas três quatro ó pula dois pontos vendo ter espera aí gente vem no terceiro isso é no terceiro e faz aqui e vai contando aqui os quatro quatro pontos altos quatro pontos altos aqui dentro duas correntes um ponto alto aqui dentro duas correntes e novamente a repetição de quatro ponto alto ó essa é a nossa repetição de agora ó três e quatro 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 correntinhas e vai pular o primeiro segundo e continua tudo novamente essa será a nossa repetição de agora a gente já tá quase para finalizar aqui o nosso suplá ou a nossa toalhinha e o que você quiser fazer ela ela vai ficar bonita como suplá como toalhinha tem gente que gosta muito de toalhinha né e ela fica bonita também ó duas correntes aqui dentro um ponto alto as duas correntes aqui dentro no mesmo espaço outro ponto alto duas correntes ó vem aqui no próximo ponto faço um ponto alto no próximo outro ponto alto e assim você vai fazendo até completar quatro ponto alto vai ficar dois sem trabalhar novamente dois de um lado e dois do outro duas três quatro corrente e repete tudo novamente ó tá então essa é a nossa repetição de agora vou fazer o meu e já volto com vocês aqui pessoal finalizei mais uma carreira olha como é que tá o nosso trabalho bom então eu fiz aqui as quatro correntes eu venho aqui na correntinha onde eu subi né faço um ponto baixíssimo vou caminhar aqui ó o ponto baixíssimo chego aqui eu faço meu ponto baixo desculpa aí gente o meu pai não vi que não tava aparecendo desculpa vamos refazer aqui uma duas três quatro quatro correntes chego aqui ó aonde eu comecei são duas correntinhas eu faço um ponto baixíssimo eu venho no próximo ponto faço um ponto baixíssimo venho no próximo que é o terceiro faço meu ponto baixo já subo duas correntes aí aqui eu já faço aqui eu já faço dois pontos altos tá a gente vai fazer dois pontos altos aqui dois aqui dois aqui dois aqui nesse espaço dois no espaço um ponto alto aqui em cima desse ponto ó já temos um dois três quatro cinco pontos e agora aqui nesse espaço a gente vai fazer três pontos altos dois três duas correntes de separação três pontos altos novamente no mesmo lugar tá ó dois dois e três um ponto alto em cima do ponto alto aqui ó um ponto alto aqui em cima dois pontos altos aqui no espaço e mais dois pontos altos aqui ó um em cima primeiro um em cima do segundo deixa os dois sem sem trabalhar e aí a gente faz duas correntinhas agora a gente vai vir aqui pegando essas duas correntes certo ó igual a gente fez lá embaixo duas correntes só que vai abraçar elas igual a gente fez ali duas correntes vai pular o primeiro segundo vem aqui faz um ponto alto outro ponto alto em cima dos pontos altos dois ficam dois dentro do espaço fica dois aqui dentro dois nesse espaço é um ponto em cima do ponto alto o e três ponto alto aqui dentro um dois e três duas correntes de separação três ponto alto novamente no mesmo espaço um dois dois e três é uma correntinha um ponto alto em cima de falar que era uma corrente um ponto alto em cima do ponto alto dois pontos altos aqui no espaço e mais dois pontos altos em cima do outro e aí tá bom então essa é agora é a nossa repetição vamos fazer até finalizar vai ficando assim nosso trabalho depois a gente vai vir fazendo a nossa última carreira que é o a nossa carreira de acabamento e aí a gente vai fazer aqui ó as duas correntes vem abraçar as duas correntes aqui ó Puxou aqui o fio, fez duas correntes e dá continuação ao que a gente vinha fazendo antes, tá? Nossa repetição será essa. Então, você faz o de vocês aí, que eu vou fazer o meu, eu já volto com vocês. Pessoal, finalizei mais uma carreira e assim está o nosso trabalho, olha. Falei pra vocês que ele ia ficar certinho aqui no meio e depois ele fica no começo, parece que vai ficar todo estranho, né? Mas não, fica certinho, viu? Então, aqui eu finalizei mais uma carreira, fiz duas correntinhas, eu venho aqui nessa correntinha aqui, onde a gente começa, né? E aí, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo, venho aqui pro segundo ponto. Aí, aqui eu já faço um, dois, eu vou fazer aqui três pontos, tá? Três correntinhas, desculpe. Aí, eu vou pular esse ponto aqui, eu venho no próximo, vou fazer um ponto alto, três correntes e vou fazer aqui o picô, ó. Tá? Venho no próximo, pulo o próximo, ó, pulo esse, venho nesse, faço um ponto alto, ó, três correntes, venho aqui, ó, faço o picôzinho. Aí, eu venho aqui nesse outro aqui, que é o último, ó, tô sempre pulando um, tá vendo? Ó, pulei o primeiro, fiz um ponto, três correntinhas, aí vim pro próximo, pulei o próximo, vim pro outro ponto, fiz um ponto alto e o picô. Aí, pulei esse, venho pra esse, faço um ponto alto e um picô. E aí, eu pulo esse, venho pro último aqui, faço um ponto alto e o picô, ó. São três correntinhas aqui e fecho com ponto baixo. Venho aqui pra dentro, faço um ponto alto, três correntes, aí eu faço três correntes, fecho aqui, ó, pra fazer o nosso picôzinho, ó. Venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, ó, e fecho aqui pra fazer o nosso picô. Dentro do intervalo, eu botei só dois. Aí, eu venho já no próximo ponto aqui, ó, nesse ponto, faço um ponto alto, faço novamente três correntes e venho aqui pra fechar o nosso picôzinho, ó. Aí, eu já vou pular um ponto agora, ó. Aí, eu pulo esse, venho no próximo, faço um ponto alto. Ó, a gente tá ficando aqui, ó, com um, dois, três picores aqui, ó, três. E dois aqui no meio, ó. Aí, vamos fazer aqui, ó, um picô. Eu vou pular esse, venho nesse, faço um ponto alto, três correntes e o picô, tá? Agora, eu venho no próximo, ó, e faço um ponto alto sem picô nenhum, tá? Sem picô. Então, a gente ficou ao todo, ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôzinho. Três de um lado, três do outro e dois aqui no meio, tá? E agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma, duas correntes. Vem aqui, ó, prende com ponto baixo, ó, faz duas correntes, vem aqui, pula o primeiro, vem no segundo, faz um ponto alto. Pula esse, vem no próximo, faz um ponto alto e agora faz as três correntes. Uma, duas, três, pra fazer o picôzinho. A gente vem e faz o picôzinho aqui, ó. Aí, a gente pula esse, vem no próximo, faz um ponto alto, três correntes, um picô. Aí, pula o próximo, vem no último aqui, ó. Faz ponto alto, três correntes, um picô. Temos três picôzinho já. Vem aqui dentro, faz um ponto alto, três correntes e um picô. Vem novamente no mesmo lugar, faz outro ponto alto. Três correntes e vem aqui, ó, pega aqui embaixo pra fazer o picôzinho, tá? Aí, vem aqui no primeiro ponto aqui, ó. Depois que você faz aqui dentro, você vem aqui no primeiro ponto, que é onde ainda é dos três aqui de dentro do leque. Faz três correntes e faz o nosso picôzinho aqui, ó. Agora, você vai pular um, ó, pula aqui, ó. Vem no primeiro, pula o segundo, vem no terceiro. Faz um ponto alto, três correntes e um picô. Aí, você vai pular esse aqui. Pula o quarto ponto, vem no quinto, faz um ponto alto, três correntes, um picôzinho. Aí, você vem aqui, ó, pula esse, vem nesse aqui, vai ficar um de um lado, outro do outro. Vai vir aqui e vai fazer, ó, um ponto alto, duas correntes e vem aqui, prende com ponto baixo. Trabalha duas correntes e já vem fazendo do outro lado, tá? É essa nossa repetição que a gente vai fazer por toda a nossa volta pra que ele fique assim, ó, com esse picôzinho aqui. Então, faz a de vocês aí que eu vou fazer o meu e logo eu volto com vocês, tá bom? Já volto. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó, mais um trabalho. Espero que vocês tenham gostado, gostados, né? Espero que vocês tenham gostado. Ó, eu gostei bastante, achei que ficou bem bonito. Esse aqui é no fio 6, como eu já havia falado. E essa cor é vermelho, tá? Parece rosa, mas não é rosa, tá, gente? É vermelho. Parece que tá como um vermelho, mas não é. É rosa, ó. Esse é vermelho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o outro. Esse aqui, esse aqui é rosa, ó. Esse aqui é rosa, tá? É um vermelho, um rosa. Ó, esse é rosa, tá? Ficou do mesmo tamanho do vermelho aqui, ó. Ó. Que os dois é no fio 6. E esse aqui é azul. Deixa eu mostrar pra vocês agora o azul. Ixi, tá tudo se caindo aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o azul, que é no fio 4, como eu mostrei pra vocês no início, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês gostarem, compartilhe aí com alguém que você sabe que vai gostar desse tipo de trabalho. De trabalho. Comente. Ajude a gente a estar divulgando aí o canal, tá bom, pessoal? E aí, conforme for, quem sabe a gente não traz o porta-copos, né? Também não é difícil de fazer. A gente pode tá aí fazendo aí o porta-copos e trazendo pra vocês. Tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!